O uso de crase está incorreto. Olha só, interpretando o comando da questão, uso incorreto de crase. Então, pelo nosso método R, é necessário que você domine a questão de uso, não uso e uso facultativo do sinal de crase para chegar à melhor conclusão. Aqui, gente, uso incorreto. Chegaram a argumentar cara a cara palavras repetidas. Entre elas, palavras repetidas, não vai haver sinal de crase. É a regra. Mas vamos um pouco além para confirmar. Vamos confirmar. Já demos a nossa contribuição à associação. Associação, palavra feminina. Vou trocar associação por grupo. Já demos a nossa contribuição ao grupo. Ao na referência masculina, crase na referência feminina. Então, essa daqui está ok. Certinha. A custa de serviço. Aqui nós temos uma locução feminina. Nas locuções femininas, com sinal de crase. Então, a opção C está certa. Transmitida a aqueles jovens. Transmitida ao grupo. Transmitida ao grupo. Olha aqui o ao. Então, tem presença de preposição. Preposição mais artigo, ao. Preposição mais o a que inicia aqueles, sinal de crase. Então, certa a opção D. Esta construção é igual a que meu primo construiu na periferia. Vou trocar construção por monumento. Este monumento é igual ao que meu primo construiu na periferia. Viu aqui, ó? Ao na referência masculina, crase na referência feminina. Viu só, gente? Como dá certo? Então, vamos concluir que, de fato, a opção A, ela é incorreta. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERG. A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça, o papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática de acordo com o edital da PEM. O módulo, a surpresa está aqui, ó. O módulo, um curso de português de acordo com o edital da PEM. E o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí, tá? Mais quatro bônus. Não parou aí, não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus um, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus dois, lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus três, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas com o método MPP. Galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo, um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu.